Música Vocês estavam com saudade desse vídeo né mano Acordando a galera da mansão maromba né Hoje a gente vai acordar num modo diferente A última vez não deu muito certo Fiz um arroz com frango Só que a gente não tinha um extintor De incêndio legal O Sayori deu um puta B.O. Mano, eu fiquei full pistola com ela Full pistola com a Sayori A gente ficou um tempo sem se falar Mas hoje a gente tem Extintor de CO2 Então a gente tá indo numa padaria Fazer compras, fazer um banquete Legal pra galera Hoje é um dia importante também Então vamos acordar todo mundo de um jeito legal Já deixa aquele like, já deixa aquele comentário Tamo junto É isso aí meu filho Não Tá tudo arrumado aí É isso aqui né Arrumado, tô descabelado De sandália Não, tá com o pé bonito Não, para Tá com o pé bonito Bora E embora você vai lá Tá tendo cheiro de pão? Tá, mas eu vou poder comer Deixa Uniforme Bora Meu Deus Acho Uma tentação aí E aí? Não vou nem olhar A gente vê na padaria diferente E aí meu filho O que que você quer? Eu não quero nada Tá de dieta? Tô E você pai? Escolha aí Você merece pai Sério é louco Só progresso pra Mansão Manoba Hoje merece um Café da Manhã dos Deuses Postei um motivacional aí no canal da Mansão Manoba Hoje merece ir Olha Caralho, velho Que que é isso aqui, mano Que que é isso aqui, moça? Isso aqui é doce de leite Doce de leite? Como que é? O quilo? O que que é? É por pedaço Quanto tá um pedacinho aí? Esse daí tá 100 gramas 100 gramas Me vê 300 gramas Pega mais chocolatado Leite Hoje é um café da manhã Bem completo Tá bom Tá bom sim? Não 100 reais Isso aí não vai não? Não Olha o bonito, hein? Esse é o puro É Doce de leite Só pesar lá, cor? Só pesar aqui Quer que é comandinho? Tô aqui Quanto deu, hein? Vamos ver 24 reais 24 reais? Caraca Trabalhar pra postar vídeo É, mano Caraca, moça O que que é isso aqui? Temos um ciano de prestando Prestígio Quanto que é um quilo Dessa parada aí? 40 centígrados Nossa De 300 gramas De 300 gramas de cada E aí, pai? Mano Falar pra você Tem coisa Cafézão vai aí? Nossa, mano Não tem nem o que falar, cara Cada emoção que a gente passa Na noção Que, meu Você é louco Com 100 cafés da manhã Hoje em dia Pode falar muita coisa, sabe? União e família Vai acordar todo mundo A gente não tem essa união 213, pai Café da manhã Café da manhã Café da manhã dos deuses Olha que bonito 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 Vamos acordar todo mundo Agora Olha isso aqui Deixa eu ver como é que funciona Isso aqui Isso aqui é de CO2, velho Chega ali, pai Grava ali Demorou, pai Deixa eu ver como é que funciona isso Não, do meu Ah, do teu Bicho, vai aguardar, galera Eu nem sei como é que foi essa porra Deu um lacrê aí O que é que funciona, taves Essa se fuga Quebrada Eu dei Quebrada Tava Quebrada Eu 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 Acende a luz Acende a luz Vamos acordar É a lei do cão Acorda maluqueiro Bom dia O que está vindo ali? Ela falou que está com fogo Café, café Bora Café Vamos estar botando o pé da mão Café, pai Acorda todo mundo Acorda todo mundo Vamos ver Acabou? Acabou? Tem ainda Chegou Pão Bolo Bora e sai Você acordou de bom humor? Acorda minha filha Você não dormiu, né? Não Por isso está fazendo isso Bora comer Tem comida mesmo? Tem comida, bora 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 comer Bora, bora, bora comer Bora, bora Bora comer, bora Bora comer, bora Bora comer, bora Acabou, bora Acabou, bora Acabou, bora Acabou, bora Acabou 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 Assustou Assustou Meu irmão assusta Ele faz uma coisa ruim Para mostrar uma coisa boa Olha, bolo Olha isso aqui 100 reais o quilo disso aqui O que é isso? Parece que você gostou Tem comida, tem comida Tem café Acabou 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 Que frio Eu tô chegando com esse barulho Nem vi Sai correndo Vi queijo Queijo Isso é mortandela Ninguém com presunto aqui Isso é mortandela Só pão e queijo Espera, por que essa bagulha Um segundo Minha Nossa, quem fez esse café?